Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 perfuminhos da minha coleção que me surpreenderam no mês de maio. Na verdade, foram os 5 favoritos. Já era pra mim ter gravado esse vídeo, estou um pouquinho atrasada. Mas eu não poderia deixar passar em branco, deixar de compartilhar com vocês. Tenho certeza que vão gostar bastante desse vídeo. E se por acaso não conhece, gente, esses perfumes que eu vou mostrar, vale a pena vocês darem uma chance e conhecer. É claro, gente, nunca indico da Blind, tá bom? Tenta conseguir uma amostrinha pra ver se a fragrância do perfume vai te agradar também. Vou mostrar, tá bom, do 5º ao 1º lugar, né? Que o 1º lugar é o favoritaço mesmo do mês. E o que ficou em 5º lugar, gente, é esse daqui, é o Revelar tradicional da Natura, que eu não conhecia, gente, essa fragrância. Eu ouvia muitos comentários positivos dele, né? É um perfume que foi lançado há muitos anos atrás. E infelizmente a Natura tirou de linha. Muitas pessoas pediram, né, pra marca trazer novamente. E a marca ouviu e relançou esse perfume. E eu fico muito feliz, né, de agora, nesse momento, ter tido a oportunidade de conhecer essa fragrância. Porque é surpreendente, gente. É maravilhosa. E é tudo aquilo que as pessoas falavam mesmo. Se você gosta de perfumes fresquinhos, perfumes fáceis de agradar, perfumes pra você usar no dia a dia, sabe? Aquele perfume versátil. Provavelmente você vai gostar, tá bom? É do Revelar Natura. Provavelmente, gente, com certeza, eu acho, assim, que ele foi reformulado, né? Que ele não está tão intenso como antigamente. Porque muitas pessoas me falaram que esse perfume aqui, às vezes, até incomodava, né? Dava dor de cabeça, às vezes. Porque ele era um perfume, assim, muito intenso, sabe? Muito forte. E eu não achei nessa versão, tá bom? Então, provavelmente, com certeza, ele está diluído. Na minha pele, ele fixa, assim, por volta de umas seis horas. A fixação pra uma colônia está super ok, né? Ele exala bem, projeta, né, que outras pessoas que estiverem à sua volta vai sentir. Por volta, assim, de uma hora. Depois ele fica mais intimista, mais rente a pele. Mas é um perfume super agradável de se sentir. Quando eu borrifico, eu sinto essa fragrância, sabe? A nota de bergamota. Bem evidente na minha pele, gente. Ficou apaixonada. Dá aquela sensação de pessoa limpinha, sabe? Dá aquela refrescância, aquela sensação de pós-banho. Ai, é perfeito. Mas depois ele fica com um fundinho adocicado e bastante atalcado na minha pele. Ele tem violeta ou flor de íris. Uma coisa, assim, né? Que deixa a fragrância mais atalcada. Mas é um atalcado, assim, como que eu posso falar? É um atalcado, gente, moderno, né? Não é aquele atalcado, porque antigamente tinha uns perfumes, gente, atalcado. Que, meu Deus do céu, não dava. Esse daqui é um atalcado, assim, mais elaborado, sabe? Muito bom, gente. Vale a pena, viu? Conhecer, se você não conhece, assim como eu, tá bom? O Revelar Tradicional da Natura. E ele ficou em quinto lugar. Outro cheirinho que eu não poderia deixar de colocar nesse vídeo, porque me surpreendeu muito, 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 é o Far Away Infinity da Avon. Na verdade, eu sempre gostei dessa fragrância. Quem me acompanha aqui no canal sabe dessa história, porque eu já contei várias vezes. Mas vou falar novamente, porque tem várias pessoas novas chegando por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. E esse perfume aqui eu tive da versão antiga. E o que acontecia? É uma bomba em todo mundo, menos em mim, gente. Ele fixava, assim, uma, duas horas no máximo. Então, toda hora eu tinha que ficar reaplicando. E isso me incomodava, sabe? Por eu gostar tanto da fragrância, fixar em todo mundo. E em mim, não. Eu falava, não, alguma coisa tem. Aí minha mãe veio aqui em casa, gostou da fragrância. Eu falei, ai, pode levar. Porém, eu senti falta desse cheirinho, sabe, gente? Eu gosto de ter ele na minha coleção. Aí eu falei, ah, vou comprar novamente. Se fixar ou não, eu vou manter, sabe? Só por conta da fragrância. E me surpreendeu, porque esse daqui, gente, da nova versão, por mais que muitas pessoas falaram, né, Que está diluído, não é mais a mesma coisa. Porém, em mim foi ao contrário. Ele não é uma bombinha. Porém, a fixação, o desempenho dele na minha pele melhorou bastante. Agora ele fixa por volta de umas quatro, cinco horas. Dependendo até seis horas. E é um perfume que toda vez que eu uso, eu sou muito elogiada. E eu, gente, nossa, sou apaixonada por essa fragrância, né? É um perfume, assim, super sofisticado, sabe? Com pinta, assim, de perfume caro. Nem parece que é um perfume tão baratinho. E esse frasco dele, gente, eu acho tão bonitinho. Olha o tanto que eu já usei desse perfume, gente. Principalmente no friozinho, sabe? Ele é perfeito. Na minha pele fica bem evidente, tá bom? A flor de laranjeira, com toque adocicado, sabe? Ah, ele é perfeito esse perfume, gente. E é um super queridinho, né? Muitas pessoas gostam. Eu acho que é um dos mais famosos da marca. E eu amo, amo, gente, esse perfume. Então, ele me surpreendeu. Por isso que eu vou colocar ele nesse vídeo, tá bom? E esse daqui ficou em quarto lugar. Está aí, gente, um perfume que super me surpreendeu no mês de maio. Que é o Luna Fascinante da Natura. Olha que frasco, né, gente? Que designer mais bonito. Com esse roxinho, com essas flores aqui, ó. Em dourado. Eu acho um encanto, gente. Na verdade, como toda linha Luna, tá bom? Ele parece ser bem pequenininho. Mas esse meu aqui, gente, vem 75ml, tá? É um super querido aqui na minha coleção. Faz um bom tempinho que ele foi lançado. E só há pouco tempo que eu fui adquirir esse perfume. Na verdade, eu fiquei assim, meio receosa. Fiquei pensando se eu ia comprar ou não. Porque quando ele foi lançado, eu ouvi muitos comentários negativos. Mais negativos do que positivos. Aí eu fiquei assim, com um pouco de receio, tá bom? De comprar. Consegui ganhar uma amostrinha. Testei e fiquei apaixonada. Aí eu falei, assim que eu tiver uma oportunidade, Com certeza eu vou adquirir esse perfume. Consegui comprar ele há pouquinho tempo. E não me arrependo da compra, gente. É um perfume, assim, encantador. Se você gosta daquele perfume floral, elegante, Mas ao mesmo tempo marcante, Você vai gostar desse perfume, tá bom, gente? E na minha pele, o desempenho dele foi, assim, Como o nome diz, fascinante. Ele é uma verdadeira bombinha. Ele fixa muito. Por mais, assim, de 8 horas, na verdade, Eu preciso tomar banho novamente Para o perfume poder sair da minha pele, sabe? Ele é fantástico. Ele me lembrou, ele tem, assim, o DNA, né? Do lunar radiante. Não são idênticos, mas tem aquele DNAzinho, sabe? E do Elize Blanc também. Porém, esse daqui, quando eu borrifo, A saída dele é bem cítrica, tá bom? Mas depois dá um toque floral e bem adocicado. Não é um adocicado, Quem me lembra perfumes gourmands, não. É um adocicado, por conta, assim, do lado floral e frutal dele. Gente, é perfeito demais. Eu amei esse perfume. Então, assim, ele não poderia deixar, né? De aparecer nesse vídeo. E ele ficou em terceiro lugar. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, Um Body Splash, Que ganhou o segundo lugar. Faz bastante tempo que eu conheço essa fragrância. Porém, assim, ele nunca me encantou, Tanto como agora, ultimamente. Gente, eu estou apaixonada por esse cheirinho. É uma fragrância, assim, bem famosinha de boticário. É um dos Body Splash, eu acho, mais vendidos, né? Que mais agrada. Ele tem esse toque adocicado, sabe? Na minha pele, eu sinto muito o cheirinho da ameixa. Fica muito evidente, né? Como se fosse aquela ameixa bem madurinha, sabe? Porém, a baunilha também fica bem evidente na minha pele. Dá aquele tom cremoso, sabe? Que me lembra sorvete. A baunilha que tem nessa fragrância do ameixa negra, Me lembra aquela baunilha de sorvete, sabe? Gente, é maravilhoso. É um perfume intenso. Eu vou chamar como perfume, Porque o desempenho dele, gente, nem parece de Body Splash. Ele fixa na minha pele por mais de oito horas. É excelente, sabe? É um perfume, assim, de mulher sofisticada, Mulher decidida. Ele é uma fragrância, assim, sensual, sabe? Que super combina pra usar no friozinho. Ai, gente, ele é perfeito demais. Essa minha versão aqui, ó, Que muitas pessoas me perguntam, tá bom? Quando eu mostro. É a de 60ml. Depois, quando ele acabar, Isso aqui tá quase acabando, Mas eu tenho outro aqui na minha coleção, né? Já tive a versão grande, Porém, agora só tem essas pequenininhas aqui. E aí, ó, desrosqueia, né? Então, quando acabar, Dá pra me reutilizar o frasquinho. Eu acho que todos os produtinhos Deveriam ser recicláveis, né, gente? O meio ambiente agradece. Fora, assim, que eu tenho vários outros Body Splashs ali, Que não tem borrifador. Então, eu vou reutilizando, sabe? É maravilhoso. E muitas pessoas me perguntaram Como que eu consegui, Aonde que compra. Gente, não sei falar certinho pra vocês, tá bom? Eu lembro que quando eu comprava na loja, Quando eu atingia lá um valor, Aí eu ganhava como brinde, sabe? Eu ganhei dois. Eu tenho dois aqui no momento. E às vezes, eu já vi também, Vindo em edição especial, sabe? Quando é dia das mães, Quando é dia dos namorados, Sabe aqueles kits? Eu já vi com esse frasquinho aqui de 60ml, tá bom? Mas é um cheiro, assim, gente, maravilhoso. Só de eu abrir ali, ó, Ele já tomou conta, assim, do ambiente, né? Ah, é perfeito. Se você não conhece ainda, Vale a pena conhecer. Agora, eu tenho certeza Que até vocês vão ficar surpresas, né, gente? Porque o que ganhou o primeiro lugar Dentre muitos perfumes que eu conheci, tá bom? No mês de maio, graças a Deus, Foi esse daqui, ó. Um perfuminho simples. Um perfuminho, assim, baratinho, né? Ele é considerado, assim, mais pra linha infantil. Que, assim, gente, É maravilhoso. Que é o Petit Lavandie. Eu ouvia muitas pessoas falando super bem. Olha o tanto, gente, Que eu já usei do meu Petit. Pra vocês terem uma ideia. E ele chegou aqui há pouquinho tempo na minha coleção. Com certeza, eu já vou ter que comprar outro. Vou ver se eu consigo uma promoção aí. E vou comprar logo uns dois, três. Porque é um perfuminho, assim, Que eu quero ter sempre na minha coleção. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Fora que o desempenho dele é excelente. Ele fixa muito bem na minha pele. Umas seis horas, tá? Ele fica bem evidente. Ele gruda na roupa, sabe? É uma lavanda super diferenciada. Eu gosto bastante de lavanda. Eu tenho vários perfuminhos aqui, né? Mas depois do Machery de Oboticário, Eu nunca mais consegui achar aquela lavanda Que eu pudesse, assim, chamar Nossa, essa aqui é a minha lavanda. Então, eu sempre fui comprando, né? Conhecendo outros. Me agradou, mas não como esse daqui, gente. Quando eu cheguei nessa lavanda aqui, O do Petit, Aí eu tive aquela sensação. Essa lavanda aqui é aquela Pra se chamar de minha, sabe? Nossa, é perfeito. Ele tem uma lavanda, assim, Com fundo adocicado, gente. Maravilhoso. Eu até comentei outras vezes, né? Que ele me lembra a infância. Que ele me lembra a casa de vó. Eu sinto como se fosse a lavanda Misturado com aquele chá de capim santo. Não sei se vocês sabem qual que eu estou falando. Pra mim, é essa mistura, sabe? Com fundo adocicado, gente. Nossa, é uma fragrância super confortável. Agrada facilmente, sabe? Ele é perfeito. E se você não conhece, Esse daqui, gente, vale a pena conhecer. E esse é um dos perfumes, tá? Que é poucos que eu falo assim, gente. Pode comprar sem medo, se você quiser dar blind. Que eu acho que vocês não vão se arrepender. Fora esse frasco, gente, que é lindo. Eu acho tão bonitinho, sabe? O design também da tampinha. Olha que bonitinho. Ah, ele é perfeito. E provavelmente, assim, vai ser um dos meus favoritos da minha coleção, tá, gente? O Petit Lavandie. Então, amores, esses foram os produtinhos, né? Os perfumes favoritos do mês de maio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguma dessas fragrâncias. Quais foram os favoritos de vocês também, que eu vou amar saber. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.